Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é desse lançamento da Portier, que é o produto Alpul, que é esse creme aqui que eu vou estar falando para vocês o que é, para que serve, tá bom? Então eu fui lá no evento deles lá em Jundiaí, eu acabei recebendo esse produto e eu vou contar aqui para vocês o que eu achei dele Bom, deixa aquele likezinho aqui, camarada para mim e se você não é inscrito no canal, não é inscrito, se inscreva vem aqui para a família da Andreinha, aperta o botãozinho aqui, pelo amor de Deus, se inscreva que eu estou postando muita novidade, muito lançamento aqui no canal o canal está bombando, não fique por fora, senão vocês vão perder tudo Bom, antes de começar o vídeo, deixa eu falar o esmalte que eu estou usando e o batom o esmalte é o da Miss Rosé, o número 49, que é o da maçãzinha mordida e o batom esse lindíssimo, da Bruna Tavares, o Luciane lindo de viver Bom, então vamos falar um pouquinho desse produto a embalagem dele é assim, olha que coisa mais linda ele vem uma sereia aqui, olha, desenhado e ele fala que ele é Alpul Tudo em 1, fórmula suave o que é o Alpul Tudo em 1? O Alpul você pode estar usando ele como loção de limpeza que é você lavar o cabelo com condicionador, fazer o coaxe para quem faz a técnica do low pool e para quem também não faz a técnica do low pool você pode estar intercalando entre uma lavagem com shampoo normal e uma com ele que agride menos inclusive agora que está calor, eu por exemplo, estou suando aqui de morrer então eu fico alternando um dia com shampoo, outro dia com coaxe com esses produtos aqui que é de Alpul que você pode usar para lavar o cabelo você pode estar usando como condicionador, você pode estar usando como living e você pode estar usando como creme de pentear então ele é livre de parabenos, de petrolados, de sulfato e de óleos minerais então para quem faz a técnica do low pool e no pool ele está super indicado bom, vamos ver o que ele fala aqui Portier Cabelos e Sereia é uma loção capilar prática e multifuncional para todos os tipos de cabelo que pode ser usada como living, creme de pentear, condicionador, sem petrolados ou ainda uma loção de limpeza e essa fórmula com blend de aminoácidos que auxilia na recuperação dos fios enriquecida também com um poderoso óleo de grambe que tem um elevado teor de ômega 3 e ômega 6 melhorando a maciez, flexibilidade, condicionamento e a penteabilidade além de reduzir a quebra, o resultado são cabelos macios, protegidos e humectados então esse produto é liberado para as práticas, ele já fala de low pool no pool e coaxe, que é a técnica de lavar o cabelo com um condicionador com creme de limpeza é fabricado sem ingredientes de origem animal a Portier faz diversos testes dos produtos antes de chegar até você mas nunca testamos em animais então eles tem um selinho aqui que eles não testem em animais então isso é uma grande coisa eu amo produtos que não são testados em animais eu acho que é um absurdo testar produtos em animais então as empresas estão cada vez evoluindo e testando menos os animais então ponto positivo eu costumo usar ele mais como coaxe então eu tenho um videozinho que eu mostro como eu lavo o cabelo com ele então aqui a sugestão de uso de lavar os cabelos para limpar e condicionar é coloque uma quantidade do produto nas mãos e aplique sobre os cabelos úmidos espalhe massageando suavemente da raiz às pontas Portier cabelos de sereia não faz espuma enxave e finalize de forma que desejar ele é bem fluidinho é fácil de espalhar no cabelo então ele não faz espuma porque ele não é um shampoo ele é um condicionador limpante, um creme de limpeza e você lava ele e depois você retira eu não uso mais nenhum produto eu uso somente ele depois que eu saio do chuveiro eu dou uma secada com a toalha eu deixo secar naturalmente às vezes eu uso secador mas eu não uso mais nada então assim, para cabelos com química que tem agressão de outros tipos de química é bacana você não estar usando sempre shampoo com sulfato eu por exemplo, eu vou para a academia todos os dias nesse calor não tem como eu não lavar o cabelo não lavar o cabelo todos os dias eu tenho que lavar, então o que eu faço? um dia de shampoo, outro dia com esse produto aqui de creme de limpeza e ele é muito bom, vocês podem ver o resultado aqui no meu cabelo é que eu estou suada gente, eu estou toda suada vocês não tem noção olha como ele ficou lindo, incrível vocês podem ver que a raiz não fica nada oleosa nada ó ele fica soltinho ó, ele tem balança ele não pesa já estou usando várias vezes e mesmo no dia seguinte ele não está oleoso, ele não está pesado porque às vezes tem creme de limpeza que você usa por exemplo, você lava o cabelo hoje quando é amanhã você acorda e o cabelo você vê que não está lá essas coisas ele não, ele não tive esse problema no dia seguinte ele está normal, não está aquele cabelo pesado aquele cabelo sabe, que dá a impressão que não lavou então o resultado é esse senti que ele dá bastante brilho olha só então para quem tem um cabelo bem mais ressecado mais volumoso na hora de você enxaguar não precisa nem tirar tudo porque como ele é um creme de pentear também então você pode até deixar um pouquinho no cabelo do produto ou se não você enxagua bem depois você passa mais um pouquinho mas ele é um creme assim muito fácil para você usar no seu dia a dia prático você já entra no chuveiro já lava, já condiciona e já finaliza o cabelo numa vez só tem coisa mais prática que isso? não eu para mim não vivo sem produtos de limpeza eu adoro creme de limpeza para quem me acompanha no canal eu sempre estou falando para vocês inclusive eu gosto bastante de shampoo sem sulfato produtos que agridem menos inclusive para quem tem tintura coloração ele ajuda a fixar mais porque ele não agride tanto como um shampoo com sulfato forte então ele é bem bacana então eu indico para vocês estarem revezando ele com shampoo normal se você usar no shampoo normal shampoo sem sulfato você esteja intercalando com ele bom, espero que vocês tenham gostado então um grande beijo a todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau gente